que diz assim, o navegador Microsoft Edge 91 e outros permitem a criação de janelas em private. Quando um usuário navega em janelas em private, letra A, o histórico de navegação é gravado sem informações sobre que o usuário estava usando o navegador, letra B, os sites que são visitados não conseguem registrar nenhuma informação, letra C, as alterações nos favoritos são apagadas quando o navegador é fechado, letra D, todos os novos cookies são excluídos quando se fecham janelas, todas as janelas em private e a letra E, qualquer arquivo salvo em seu computador a partir de uma janela anônima será apagado. Pessoal, vamos ver o que é esse recurso no navegador Microsoft Edge. Acompanhe aqui, acabei de abrir o navegador Microsoft Edge e a gente percebe aqui no cantinho esses três pontinhos que abre o menu do Microsoft Edge e uma das opções que nós temos aqui é justamente a nova janela em private da tecla de atalho Ctrl Shift N. Quando a gente clica aqui em nova janela em private, percebe que de fato ele abriu uma nova janela e agora atenção, se eu acessar um site com a janela em private ativada, ele não ficará marcado no histórico. Também não ficarão cookies armazenados no meu computador indicando informações do meu acesso. Professor, o que são cookies? Cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do que acessamos num site. Depois acessamos novamente esse site, ele lê esses cookies e produz um acesso mais personalizado e identificado de acordo com o acesso anterior. E quando eu acesso com a navegação em private, não fica armazenado no meu computador nem no histórico. Esse site que eu acessei não vai ficar marcado no histórico. Não ficarão cookies armazenados no meu computador indicando informações do que eu acessei após eu fechar a janela em private. E também não ficarão arquivos de internet temporários, que são arquivos das páginas que eu visito, que muitas vezes ficam armazenados no meu computador, mas com a navegação em private, esses arquivos de internet temporários não ficam armazenados no meu computador. Agora um detalhe, se eu realizar algum download de um arquivo com a navegação em private ativada, esse arquivo que eu fiz o download vai continuar no meu computador. O que não vai ficar é marcado na lista dos downloads. Quer dizer, não fica marcado que eu fiz esse download na lista dos downloads, mas o arquivo que eu fiz o download vai permanecer, certo? Ou, por exemplo, se eu botei um site em favoritos, mesmo com a navegação em private, esse site vai continuar marcado, sim, em favoritos. E mais, mesmo acessando com a navegação em private ativada, isso não evita que as informações do meu acesso fiquem armazenadas lá nos servidores dos provedores. Porque mesmo com a navegação em private ativada, tudo que eu acesso fica marcado também lá nos servidores dos provedores. Então não fica, na verdade, na lista do histórico do meu computador. O navegador não fica marcado no histórico, não ficam cookies armazenados, e nem arquivos de internet temporários. Então vamos voltar para a questão quando ele diz, né, o navegador é de 91 e outros permitem a criação de janelas em private. E ainda diz, quando um usuário navega em janelas em private, letra A, o histórico de navegação é gravado sem informações sobre o que o usuário estava usando o navegador? Errado, pessoal. Quando eu acesso com a navegação em private, não fica marcado no histórico. Errado, ele não é gravado o histórico. Letra B. Os sites que são visitados não conseguem registrar nenhuma informação. Errado também, mesmo com a navegação em private, os sites que eu visito marcam informação. As alterações nos favoritos são apagadas quando o navegador é fechado. Não. Bom, se eu adicionar um site a favoritos, mesmo com a navegação em private ativada, nos favoritos vai ficar. Certo que não fica no histórico, mas aquilo que eu marquei para favoritos vai permanecer como favoritos, mesmo que eu feche a janela em private. Letra D. Todos os novos cookies são excluídos quando se fecham todas as janelas em private. Aí está correto. Os novos cookies relacionados àquele acesso que eu fiz, esses vão ser automaticamente apagados quando eu fechar as janelas em private. Então, a letra D de Dinamarca está correta. Letra E. Qualquer arquivo salvo em seu computador a partir de uma janela anônima será apagado. Errado, pessoal. Janela anônima ou janela em private, tanto faz. É basicamente a mesma coisa. E a resposta é que se eu fiz o download e salvei um arquivo no meu computador, que é o que ele está dizendo, um arquivo salvo no computador, mesmo com a navegação em private, ou mesmo fechando a janela em private ou anônima, esse arquivo vai permanecer. O que não vai ficar é a lista dos downloads que eu fiz. Mas aquele arquivo que eu fiz download e salvei no meu computador, esse vai continuar mesmo com a janela em private, que corresponde a uma navegação chamada de navegação anônima. Então, a resposta aqui, a única correta, de fato, é a letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma para essa questão. E aí E aí E aí E aí E aí